Muito boa noite, uma alegria estar aqui nessa mesa preparada, nessa quarta-feira, dia 12 de outubro de 2022. É um privilégio a gente poder participar dessa mesa. Quero agradecer a todos os amigos, irmãos da mesa preparada, pelas felicitações também no dia de ontem. Fala Sil, meu amigo, meu irmão, homem de Deus, carioca que eu sou fã. Ontem eu completei os meus 26 anos, como diria dentro da etimologia da palavra aniversário, aquilo que todo ano volta. Se a gente for olhar para a história e entender como o aniversário representava na história e como isso foi introduzido na vida, depois do latim, enfim. Era aquilo que todo ano volta. E na antiguidade, celebrada pela elite, hoje celebrada por todos nós. O ano, o dia que sempre volta, para quem tem vida, né? E graças a Deus, Deus deu graça, Deus deu misericórdia e ontem a gente completou 26 anos de idade. E hoje o Paulo Júnior está em viagem, está em trânsito e falou, Matheus, faz a mesa daí. E eu queria compartilhar aquilo que Deus tem feito comigo, um exercício espiritual. Talvez pode abençoar a sua vida, como tem abençoado a minha vida. Todos os anos eu tenho feito um exercício de buscar em Deus, de orar e buscar em Deus uma palavra que vai direcionar o meu ano. E eu quero compartilhar um pouco sobre isso, sobre o que Deus compartilhou comigo esse ano. Mas eu quero orar com você, obrigado pelo carinho de sempre. É uma alegria ser parte dessa mesa preparada. Você está aí no seu feriado, com a sua família. Eu não quero me delongar, quero ser bem objetivo aqui, mas eu queria orar com você. Com você que está aí toda viração do dia, às 18 horas. Às vezes atrasa um pouquinho, você fica, meu Deus do céu, vai ter hoje, não vai? Eu queria orar com você, tá bom? Senhor, muito obrigado por essa tarde. Muito obrigado por nos permitir a graça de viver. A graça da liberdade em vida, que só no Senhor a gente encontra, porque só no Senhor ela é revelada. Obrigado pelo privilégio da gente reconhecer que temos no Senhor um pai. Um pai que não espera o seu filho chegar à maturidade para o reconhecê-lo, para afirmar e para apontar essa palavra sobre nós. Essa palavra é sobre nós, pai, que nos livra de toda fuga, que nos livra de toda incerteza. Então é sobre a paternidade do Senhor, é sobre o amor do Senhor. Obrigado. Nós queremos te entregar tudo que somos, tudo que temos, em nome de Jesus. Amém. Amém. É uma alegria muito grande a gente estar aqui junto. E eu queria compartilhar com vocês muito rapidamente aquilo que Deus tem falado comigo para esse próximo ano que se versa. Para você que chegou depois, eu falei sobre... Já voltou o som? Voltou o som? Me ajuda aí. Está sem som? Total? Sem som? Sem som? Não voltou? Eita. Sem som. Então eu vou recomeçar lá. Voltou? Voltou o som. Voltou o som. Amém. Sem som ou voltou o som? Me ajuda aí. Boa. A culpa é do Paulo Júnior. Paulo Júnior que acabou de ligar aí. Está perdendo a live de hoje e nos atrapalhando aqui. Brincadeira. Mas para você que chegou depois, ontem eu fiz 26 anos de idade e todos os anos eu faço um exercício espiritual de buscar em Deus uma palavra. Qual vai ser a palavra do meu ano? Qual vai ser o texto que vai me acompanhar? A gente aprende muito aqui na mesa preparada sobre a lembrança, sobre a esperança que vem do ouvir, vem do lembrar. A gente vê no evangelho do Cristo, no evangelho que nos anima, no evangelho que nos aponta o caminho. Paulo dizendo isso. Lembrem-se, não se esqueçam. Pedro dizendo isso. Ó, eu estou dizendo isso para vocês não esquecerem. E eu tenho tido esse exercício espiritual. Todos os anos eu busco de Deus uma palavra, um texto para me ajudar, para apontar essa direção. Em 2019, se eu não me engano, foi 1 Coríntios 4, 2020. Não, 2020, né? Gálatas, 1 Coríntios 4, 2021. Josué 14, ali dos 7 a 11. E para esse ano aí, Deus tem apontado um texto para o meu coração. O texto que ele tem apontado para mim é Gálatas, capítulo 3 e 4. É um ano diferente, um ano de alguns versículos ali saltando a mente. Talvez dando ênfase aí no capítulo 3, dizendo que o justo viverá pela fé. E Deus ministrando sobre a questão da promessa que ele já liberou antes da lei. Enfim, mais dois textos. O Daniel Palombo nos ajuda sempre na mesa. É um amigo que todo ano me pergunta. Desde quando a gente morou junto lá em São Paulo, seminário. Ele sempre me pergunta qual que é o texto do ano. Então tá aí, Dani. O texto do ano, ali entre Gálatas 3 e 4. Um versículo que saltou a mente em Gálatas 3. O justo viverá pela fé. E no capítulo 4, até que Cristo seja formado em vocês. É interessante isso, né? Já começou o meu ano, a minha jornada desse ano que volta, né? Essa realidade que volta para a contagem de mais um ano. Com esse desafio do justo viver pela fé. Eu constantemente tenho encontrado muitos irmãos e irmãs que ouvem da mesa, que bebem aqui dessa mesa, dessa fonte, dessa relação. A grande pergunta, assim, o que de fato é viver pela fé? O que de fato é viver como um justo? E às vezes a falta da leitura da palavra e de encarnar a palavra em si, nos tira o privilégio de alcançarmos coisas que estão palpáveis à nossa realidade. E uma das coisas que a vida pela fé, dentro de tantas coisas que a gente poderia conversar aqui, nessa viração do dia, é algo que tem marcado muito a minha caminhada nesses últimos anos. É não se justificar. É entender... Eu estava conversando com os amigos e eles me perguntaram o seguinte... Ontem a gente estava comemorando... Eu amo o aniversário, meu irmão. Eu amo comemorar, eu amo celebrar. Uma das minhas linguagens de amor é a palavra de afirmação. Essa palavra é revelada em várias formas. E assim, o meu aniversário é um tempo que eu retiro para ouvir Deus através dos meus irmãos. Então, os gestos de amor, as palavras... Enfim... E a gente estava almoçando junto com os amigos ontem. Ontem foi tempo de encontrar alguns amigos de manhã, no almoço, à noite. Um tempo de muita celebração. E um desses encontros, um amigo me perguntou... Tá, qual que é o seu maior defeito? Qual que é o seu maior... O que é a sua maior dificuldade? Defeito não. Qual que é a sua maior dificuldade? E a gente pôde compartilhar ali a dificuldade. E é interessante isso, né? Como o Viver Pela Fé nos impulsiona a olhar a vida para uma outra perspectiva. Uma perspectiva onde os nossos irmãos e nossas irmãs... Eles estão inteiramente ligados nesse processo. Eles são completamente fonte onde a água vai jorrar em nós. E eu compartilhei com eles algo que, em muitas das vezes na minha vida, eu não consegui ver. E às vezes eu não consigo enxergar. Mas a relação e os amigos íntimos que estão sentados à mesa, que estão na jornada, conseguem apontar uma direção. Ou conseguem alertar para algumas coisas. E hoje eu queria relembrar você. Como eu comecei dizendo no início, eu não quero falar algo novo. Eu quero relembrar. Como o Evangelho nos lembra. Não se esqueça. Como o aniversário significa isso, né? O dia que volta, né? O dia que volta. E talvez nós vamos voltar algumas coisas. E algumas palavras serem lembradas na minha vida e na sua vida. E eu queria lembrar daquilo que o Evangelho aponta para mim e para você através da vida de Paulo. Por exemplo. Ali em Atos capítulo 16. E toda essa construção dele com Silas. Uma construção muito importante para o nosso pensamento. E para aquele e para aquela que quer viver pela fé. Quem vive pela fé não se justifica. Quem vive pela fé não precisa ser movido e mantido por palavras de fora. Ou palavras de uma afirmação daquilo que eu sou ou não sou. É Jesus que vai dizer isso para nós lá em Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 2. É Jesus que antes de curar a sogra de Pedro. Ele ali conversando ali no cineado. E as pessoas falando. E um rapaz ia dizer. Você é o filho de Deus. Ele fala o seguinte. Saia dele. Cala a boca. Saia dele agora. Eu não preciso nem dos demônios. Trabalharem para mim agora nesse momento. Porque eu não preciso da sua afirmação. É Jesus. Lembrando para a gente naquele texto. Que precisa ser sempre lembrado da minha vida e da sua vida. Quando a Bíblia diz que. Ele ouve da voz do pai. Dizendo filho amado. Esse é meu filho amado. Em quem eu tenho prazer. O Espírito Santo voa. E está ali o filho representando. No Cristo. Em corpo encarnado. O diabo vai dizer que eles então. Jesus então. Vai para o deserto. E na primeira tentação. No primeiro desafio. No primeiro propósito. De se justificar. Porque ele podia fazer isso. Quando o diabo. Chega para Jesus. E fala o seguinte. Se és filho de Deus. Se és. Transforma essa pedra em pão. Jesus podia justificar. Jesus podia ser responsivo. Jesus podia ser imediato. Mas ele é firme. Em dizer e lembrar. Não é sobre o que eu posso fazer. Não é só sobre daquilo que eu sou capaz. É Jesus lembrando o seguinte. Eu até posso fazer isso. Mas não é sobre a minha capacidade. Então. Os anos não vão apontar. Os anos não vão me levantar. Para onde a minha capacidade possa resolver as coisas. Não. Os anos. Os anos vai revelar. O coração daquele que é justo. Que vive pela fé. Que fé. A fé em Jesus Cristo. Que nos apontou o Pai. Então. O justo viver pela fé. É a convicção daquele que. Mesmo tendo capacidade ou não. Não é sobre isso. Pode ter a tranquilidade. A paz. A convicção de dizer. Não é sobre aquilo que eu posso fazer. Com as minhas mãos. Não é sobre aquilo que a minha capacidade consegue chegar. Paulo Júlio falou sobre isso. Domingo passado. Você pode acompanhar lá no YouTube. Ele falou algo que eu nunca tinha ouvido ele falar. Sobre a questão. Daqueles que vivem pela capacidade. Ser aquilo que é uma fuga. Revelar. Aquele que empreende. O empreendedor. Você vai ouvir. Talvez a gente vai fazer um corte essa semana sobre isso. Ele fala sobre isso. Talvez você está empreendendo. Você está sendo aquele cara. Aquela mulher. Assim. Um avião. E. Às vezes o que você está vivendo é uma fuga. E a gente conversando aqui. Nesse mesmo lugar. A gente conversando sobre isso. Eu falei. PJ. Ele me lembrou muito desse texto. Porque. É realidade muito de nós. Nós queremos o tempo inteiro. Chegar a um lugar. Ou nos comparar. A um lugar. De gente que revela que não tem fé. Que não vive pela fé. Tem as crenças. Mas não vive pela fé. E viver pela fé. É responder como Jesus respondia. E durante a nossa jornada. Nós temos sido homens e mulheres muitas vezes justificando as coisas. Querendo sempre ter razão. Querendo ser sempre uma justificativa. Uma explicação. E foi isso que eu compartilhei com os meus irmãos ali. E a gente entende que viver pela fé. E o justo vivendo pela fé. Ele não precisa de justificativa. Como Jesus olhou para o diabo aquele dia. E o seguinte. Não é sobre o que eu posso fazer. Nem só de pão viverá o homem. Então nem só daquilo que eu posso fazer. E transformar a pedra em pão. Não é sobre isso que vive um homem. Mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. E qual era a última palavra que tinha vindo da boca de Deus? A última palavra que tinha vindo da boca de Deus. Era a palavra do próprio pai. Do próprio pai. Dizendo o que? Filho amado. Esse é o meu filho amado. Em quem eu tenho prazer. Então não é sobre a competência. Não é sobre aquilo que você consegue realizar. Então os aniversários meus não são daquilo que eu conquistei. Daquilo que eu fiz. Daquilo que eu realizei. Daquilo que eu posso realizar. Mas é sobre uma vida em fé. É sobre a convicção de uma palavra. Filho amado. Esse é a minha filha amada. Essa é a minha filha amada. Esse é o meu filho amado. E quando eu falo de Paulo. E talvez seja o texto que a gente poderia. Talvez colocar como referência. O texto quando ele é açoitado. Por viver e cumprir a missão que Deus tinha dado a ele. A missão que Paulo recebeu. Talvez ali do espírito ousado de Estevão. Quando Estevão estava sendo apedrejado. E as vestes de Estevão foram colocadas aos pés de um jovem chamado Sal. Talvez o espírito de Estevão que estava sobre Paulo. Também o espírito do Cristo revelado. Porque é o Paulo que vai dizer em Gálatas capítulo 4. Até que Cristo seja formado em vocês. Então é de um homem que Cristo formou. Forjou. E continua a forjar. No processo de conhecer. E prosseguir em conhecer. Porque não é competência. É o processo. É a palavra da filiação. É a palavra da fé. Empenhada. E dentro do viver em fé. É Paulo chegando nesse mesmo espírito. Nesse espírito carregado. De ser açoitado em praça pública. Um romano. Paulo não precisava apanhar em Roma. Fora de Roma. Paulo como cidadão romano. Com uma carteirinha dele. Ele só precisava apanhar em Roma. Se fosse pra apanhar em Roma. Mas não. Não. Paulo cumprindo o chamado do Cristo na vida dele. Ele expulsa o demônio daquela jovem. Os seus senhores o arrastam pra praça. Caluniam contra eles. Eles apanham severamente. É levado pro pior lugar da prisão. Não um lugar que tinha... Vento. Luz. Eles são levados pro pior lugar da prisão. Ainda tem as suas pernas amarradas. Chega de madrugada. Numa viração do dia. Não de tarde. Mas na viração da madrugada. Paulo e Silas começam a cantar. Começam a orar. Porque é isso que faz. Todo aquele e toda aquela que vive pela fé. Todo aquele e aquela que não se justifica. Sem importar a circunstância. Todo aquele e toda aquela que não se justifica. Mesmo tendo seus direitos. Paulo tinha direito, meu irmão. Ele era cidadão romano. Ele não precisava apanhar ali. Mas ele apanha pra quê? Pra cumprir um projeto de Deus. Mas o que isso, Matheus? Não. Não. Se o próprio Cristo, Deus encarnado, sofreu. Qual que era o sentido de não sofrer? Qual era o porquê de não sofrer? Paulo, então, começa a revelar aquilo que é graça na nossa vida, meus irmãos. A Bíblia vai dizer que todos, todos, todos ouvem. Todos. Os prisioneiros, tanto de cima, tanto de baixo, começam a ouvir. E começam a ficar atentos. A Bíblia vai dizer que enquanto acontece a jornada, a história, a coisa que começa a quebrar, tudo quebra. Tem um terremoto, tudo quebra. E a Bíblia vai dizer que todos os prisioneiros ficam libertos. Todos os prisioneiros agora sem as presilhas, sem as amarras. E a Bíblia vai lembrar a gente, dizendo o seguinte. Que o carcereiro acorda. Que o carcereiro acorda. E o carcereiro logo quer se matar. O que ele pensa o que é? Ele faz a conta básica. Ué, tudo quebrado. Ele não vê nenhum prisioneiro, mas tudo quebrado. A conta vai vir sobre mim. Deixa eu me matar logo, para não ferrar com a minha família, com a minha história. E ele desembanha a espada. Talvez você, meu irmão, na sua justiça, no seu direito, talvez você enfiaria essa espada junto. Mas Paulo era um justo que vive pela fé. Não um bobo. Não um otário. É um homem de Deus. Um justo que vive pela fé. E vivendo pela fé, ele diz. Calma, meu irmão. Ele grita. Ele não fala baixinho. Ele grita. Ele fala. Meu irmão, todos estamos aqui. Todos estamos aqui. E o texto vai continuar dizendo que todos estavam ali. Logo, todos os prisioneiros. Que tinham todo o direito. Que tinham todo o impulso natural, carnal, de fugir. Mas porque um justo passou por ali. Um homem que viveu pela fé. Não viveu apenas da fé, mas pela fé. Um homem que começa a libertar os outros. O justo que vive pela fé, crendo na promessa de Deus que vem antes da lei. Que tem ali, como Paulo também nos lembra, no capítulo 4. Uma vida onde eu vivo até que Cristo seja formado em vós. Eu creio que muitos de nós, nos nossos direitos, nas nossas justificativas. Na nossa falta de fé. Na nossa ignorância, muitas das vezes. Mas na nossa timidez. No nosso medo. Nós temos deixado. Deixado de libertar tantos homens e mulheres ao nosso redor. Homens e mulheres presos. Mas porque de alguma forma. Homens e mulheres presos por causa de alguma coisa. Deus colocou perto de nós. Histórias entrelaçadas. Não sabemos, às vezes, explicar. Mas que Deus coloca em nossa volta. E temos a oportunidade de libertar esses irmãos. Para dizer para aqueles que ainda estão confusos. Não, todo mundo aqui. Aqueles que um dia estavam fora. Libertos, mas aprisionados dentro de si. E agora encontraram uma esperança. Porque um justo passou por aqui. E por conta de um justo passar por ali. Cristo começa a ser formado em nós. Cristo começa a ser formado nos outros. Nos irmãos e nas nossas irmãs que estão perto de nós. A minha oração e a minha palavra. Para você nessa tarde. Nessa viração do dia. É talvez te convidar a fazer esse exercício. Essa disciplina espiritual junto comigo. Eu quero te convocar. Te convidar. Te chamar. Te desafiar. A ser um homem ou uma mulher. Que talvez entre nesse barco junto comigo. Todos os anos. Toda viração de ano. Todo ano que se repete. Todo ano que volta. Toda data que volta. Como foi para mim ontem. No meu aniversário de 26 anos. E desses últimos 4, 6 anos mais ou menos. Que todos os anos eu vou discernir em Deus uma palavra. Que vai direcionar o meu ano. Estou compartilhando com você aqui da minha intimidade. Para que talvez alcance o seu coração. Que você busque em Deus palavras. Que vão direcionar a sua vida. Essa é a minha palavra que agora eu divido com a mesa preparada. Então na nossa caminhada. Na nossa jornada. Mesmo você e da sua casa. Mesmo a gente nunca ter se encontrado. Você tem autoridade sobre a minha vida. De talvez me encontrar num tempo ruim. Ou num tempo difícil. Me lembrar. Mateus, esquece. Não. O justo viverá pela fé. Porque o justo não vive pela lei. Vive pela promessa. E não se esqueça, Mateus. A sua vida precisa ser uma vida. Que ajude a formar o Cristo. Até que Cristo seja formado no seu irmão. Então eu abro meu coração para que você me exorte. Para que você me anime. Para que você me sacudir. Quando precisar. Tá bom? Que seja um desafio espiritual. Na sua jornada de fé. Na sua jornada de vida. E que a nossa realidade. Na nossa relação. Nós possamos ser homens e mulheres que não se justifiquem. Possamos ser como Paulo. Amém? Homem. Homem que não se justificou. Ele não era bobo não, meu irmão. Ele não precisava apanhar ali. Não era o lugar que ele podia apanhar. Mas ele apanha. Porque o justo que vive pela fé. Ele não está preocupado naquilo que pode fazer com as próprias mãos. Ou aquilo que é o direito. Ou aquilo que é justificativa. Ou aquilo que ele pode explicar. Ah, não. O justo que vive pela fé. Ele está sempre pensando e ouvindo no espírito. Aquilo que movimento que a minha fé. Que o justo que vive pela fé. Vai gerar de vida naquele e naquela. Que por qualquer outra circunstância. Se chegou ao meu lado. Está perto de mim. O justo vive pela fé. Para que o outro entenda. Para que o outro creia. Para que no outro se cumpra. Cristo sendo formado. Cristo sendo formado em vós. Amém? Cristo sendo formado em vós. Deus te abençoe. A Lana está lembrando aqui. Que hoje mais tarde. Nós vamos continuar a reflexão da semana. Mas fica aí a minha palavra. O meu coração empenhado nessa mesa preparada. É uma alegria ser parte disso. Como a gente tem crescido aqui. Como a gente tem ouvido muito testemunho. De homens e mulheres. Que tem se transformado. É interessante porque. Às vezes as pessoas na mesa nos perguntam. Sim, Gabriel. A Joana. Pedro. Marcos. Tem gente. Às vezes, Vera. Que nos pergunta o seguinte. Nossa. Mas às vezes o Paulo Júnior é difícil de entender. É mais intelectualizado. Não é não, meu irmão. A gente tem o privilégio de estar aqui mais perto. E a gente. De alguma forma também. Está sempre lendo aqui no Instagram. Algumas mensagens. Quando o Paulo Júnior pode. É ele que responde. Outras eu tento ajudar nessa conexão. Mas é interessante. É desde o homem que foi preso. E tem as suas crises em casa. Com a sua mulher. Lá na periferia. Até um homem que está lá na trincheira. Na periferia. Na favela. Há um homem poderoso. Com muitos recursos. Há um homem simples. Há um servidor. Há um muito estudado. Há um homem que não teve estudo algum. É de todos os lados. Homens e mulheres. Que tem testemunha. Nem de todos os lados. Só do Brasil. Não. É missionários. Lá no final, meu irmão. Do mundo. Que tem sido abençoado. Por essa relação. Por essa mesa. Que a gente se encontra aqui. Então eu quero louvar a Deus. Louvar a Deus por essa família. Lembrá-los. Que vocês me desafiam. Onde a gente se encontra. Pelo Brasil. As mensagens que a gente recebe. Nós somos desafiados. Desafiados. A viver essa vida de fé. Então que o justo. Viva pela fé. Que eu e você. Possamos ser homens e mulheres. Reconhecidos. Não porque o outro. Precisa falar sobre nós. Como Jesus nos ensinou. Mas sermos reconhecidos. Na relação. Como homens e mulheres. Que vivem pela fé. Que o jeito de viver. Forma Cristo no outro. Até que Cristo. Seja formado. Formado em vós. Que essa seja a nossa busca. Que essa seja a nossa intenção. Que essa seja o nosso coração. E que essa seja a nossa entrega. Nesse ano. Esse é o meu desafio. Esse é o nosso desafio. Como povo de Deus. E que Deus abençoe a sua história. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus te abençoe.